Cita, cita, cita Cota nos malote, só nota de cem Eita vida boa, frete importado com as neném São várias danadas, elas sempre brisa Na festa com nós elas fica maluca Tira a roupa e pula na piscina, na festa com nós elas fica maluca Tira a roupa e pula na piscina, na festa com nós elas fica maluca Tira a roupa e pula na piscina, não pode secar Então vai pode chamar, na festinha casa amiga Deixa elas dançar, saia na frente do cia vai Deixa elas dançar, deixa elas saia de mãe Pode dançar, saia na frente do cia vai Pode chamar, na festinha casa amiga Deixa elas dançar, saia na frente do cia vai O DJ CK já era essa, menina vai Deixa ela dançar DJ CK na produção E aí CK, diretamente Conta nos malote, só nota de cem Eita vida boa, frete importado com as neném São várias danadas, elas sempre brisa Tira a roupa e pula na piscina, na festa com nós elas fica maluca Tira a roupa e pula na piscina, na festa com nós elas fica maluca Tira a roupa e pula na piscina Então vai pode secar Então vai pode chamar, na festinha casa amiga Deixa elas dançar, saia na frente do cia vai Deixa elas dançar, deixa elas saia de mãe Pode dançar, saia na frente do cia vai Pode chamar, na festinha casa amiga Deixa elas dançar, saia na frente do cia vai O DJ CK já era essa, menina vai Deixa ela dançar DJ CK na produção E aí CK, diretamente Estou desvado O DJ CK, diretamente